Mais uma partida entre Sonho e Arlindo Sonho e Arlindo Cinco tiros seguidos, cinco Cinco é Sonho e Arlindo Sonho e Arlindo Não foi pra matar não? É, é Não foi pra matar Tu matou, matou, acho que é gravado Aí não foi não? Não foi lá não Tu jogou na bola do meio, mata a outra Jogo é jogo Jogo é jogo Olha Ele tá ganhando novo Eu não sou do que não é campo Olha daqui, narra daqui Narra daqui, dá ali Narra Não foi assim, não foi aquela ali não Não foi assim, não foi aquela ali não Aquela ali não jogou Vai narrando aí É o campeonato nacional Onde usa o soltário do pé que calça o Brasil Jogão de Desciduca A partir de agora valendo cem reais Você é convidado especial Participe aqui no Petrona No bar do Petrona Você joga melhor Você fica legal conosco E não esqueça você também É um jogaço Poder fazer as portas Porque começou o jogo Começou o jogo agora nesse momento aí Tá um sensatal jogo É um espetáculo de jogo Tadeu e Tadano A nova dupla que acontece hoje aqui conosco É a dupla em nacional Isso é um jogão pra lá pra cá Um com medo do outro Mas é assim Mentira não É um jogaço Na verdade Oi Nossa Botou um bolaço do caralho Jogaço bom E o jogo começa novamente Vai conosco Vai de novo Ai que bolaço de aço Deixou tudo na boca Mas foi uma brincadeira Deixou tudo na boca Bola O cara pegou E vira novamente E aí Como é que fica esse jogo aí É um jogão Um jogão legal É um jogo sensacional É um jogo sensacional Bola demais É capricho novamente o Sandro Compressão do Sandro Esse foi um bolaço Que ele fez agora Deu pra dentro E a bola foi legal Vamos ver novamente Como é que fica a parada Eita Vixe Maria Dando sorte o cara Que que é isso Véu Isso Contra o jogo novamente É um jogão legal Um jogão Jogão bacana Jogão pra você ficar Por dentro Por dentro conosco Aqui no Vale do Petróleo Não é para dizer Conjunto 20 Lote 1 Quando você faz A participação Conosco Caiu Legal Legal É É Ficaram por uma bola Decisão por uma bola Agora É a nova decisão Pelo uma bola O jogo perigoso O jogo perigoso Perigoso Foi bem jogada a bola Foi só importada O jogo importado Novamente Continua de novo É um segurando o outro Mas assim mesmo Viu Zerou Quanto todo novo Quanto todo novo Ele dá um pouquinho mais A gente tá gravando De novo Viu É um jogador O jogo Continua pra dentro É a bola Faltando É a bola Ativada O jogo Tá lá e pra cá Tô vendo o jogo Aqui acontece o jogo Atenção Muita atenção Passou a bola Passou a bola Passou a bola O bolaço bonito Foi passada Sinceramente Olha Foi um jogo Por hora de série Bolaço de novo Foi um bolaço louco 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 É O jogo acontece O jogo acontece Um bolaço pra dentro Legal 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 Bacana Bom demais Bom Bacana Foi Uma hora